Música Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. E na noite desta terça-feira, bandidos armados invadiram uma escola estadual no Lírio do Vale 2, Zona Oeste. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Bruno. Pois é, a escola estadual Antônio Encarnação Filho, localizada aqui na Avenida Laguna, no Lírio do Vale 2, foi invadida por dois homens armados que fingiram ser estudantes na noite desta terça-feira, por volta das 8h30. Eles entraram no local normalmente, já que usavam o fardamento da escola. Segundo a polícia, os suspeitos entraram em uma das salas do terceiro ano do ensino médio, rendendo os estudantes. Os homens levaram celulares e pertences dos alunos. Após a ação, eles pularam o muro da unidade escolar e fugiram em uma motocicleta de características ainda não informadas. Ninguém ficou ferido. Os alunos da escola suspeitam que os bandidos tiveram cobertura de pessoas de dentro da unidade. Cerca de 10 estudantes registraram o boletim de ocorrência no 19º DIP. Até agora, a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas não se pronunciou sobre o assunto. Eu volto com você no estúdio. Uma mulher foi baleada na cabeça durante um duplo homicídio no ramal do Brasileirinho e morre em hospital. E um industriário acabou levando um tiro ao reagir a um assalto. Veja agora no nosso resumo de notícias. A cozinheira Maria Alzenira da Silva, baleada na cabeça durante um duplo homicídio no ramal do Brasileirinho na semana passada, morreu na madrugada de ontem. Ela estava internada no pronto-socorro 28 de agosto e sofreu uma hemorragia. O marido dela, Raimundo Nonato de Oliveira, e o funcionário Francisco Lázaro Nobre foram mortos por vingança. O industriário Jean Menezes de Avelino, de 20 anos, acabou baleado por se negar a entregar a mochila dele para um assaltante. O crime foi na Rua 4, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro 28 de agosto. Imagens de um circuito de segurança registraram roubo que devem ajudar a polícia a identificar os bandidos. Na noite desta terça-feira, três homens ficaram feridos em um acidente envolvendo três carros, na Avenida Oitis, no Armando Mendes, zona leste. Duas das vítimas tiveram ferimentos nas pernas e um dos homens ficou preso nas ferragens e precisou da ajuda do corpo de bombeiros. As três vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas a um dos prontos-socorros da capital. Uma exposição aberta hoje em Manaus retrata as belezas da região nordeste do Japão. São mais de 100 imagens clicadas por nove fotógrafos japoneses que também mostram o cotidiano do povo oriental. Um olhar sobre o Oriente, do Japão antigo ao moderno. A exposição Tohoku traz a Manaus 123 imagens de nove fotógrafos japoneses que exaltam as belezas e o cotidiano do povo oriental no nordeste do Japão. A região exaltada nas fotografias foi vítima de um tsunami e de um terremoto que devastaram diversas cidades em março de 2011. Mas os fotógrafos japoneses foram muito além das catástrofes. Aqui nos mostram a inocência das crianças, as famílias reunidas, as festas e as tradições. Além, é claro, da belíssima natureza do lugar. Nas fotografias, os trabalhadores também são mostrados e o Japão tem uma forte ligação com o Amazonas nesse sentido. Aqui, há mais de 35 empresas japonesas no polo industrial, que geram mais de 17 mil empregos diretos. São exemplos de eficiência, de eficácia, de gerenciamento, de planejamento estratégico. E nós recebemos com muito carinho qualquer manifestação cultural vinda do povo japonês. A exposição é aberta ao público de hoje até 1º de outubro no Palácio da Justiça, das 9 da manhã até as 2 da tarde. A entrada é gratuita. E agora o esporte. Na sexta-feira vai ser realizado o jogo entre Iranduba e o Leoas de Santa Catarina. É o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e as meninas intensificaram a preparação para a partida. O momento é de concentração. Por aqui, muito treino. A gente conhece a habilidade delas, o posicionamento delas. A gente sabe que tem uma melhor do mundo lá. Então, para a gente, é uma referência. A gente tem que só colocar a cabeça no lugar e manter o pé no chão. As meninas que vieram do futebol não têm sentido tanta dificuldade no futsal. Agora, elas conseguiram chegar na final da Copa do Brasil de Futsal Feminino e vão enfrentar o Leoas da Serra de Santa Catarina. A gente já vem há duas semanas se preparando para esse jogo da final. Sabe da responsabilidade que é esse primeiro jogo. Nós temos que fazer o dever de casa. A gente se preparou durante essas duas semanas. E esperamos sexta-feira fazer um bom resultado. O time pode ter um desfalque no jogo desta sexta-feira. É que a artilheira da competição, a Monalisa, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Só que o Hulk da Amazônia vai tentar a liberação da jogadora para participar da partida. A Monalisa está convocada para a Seleção. Se apresentou ontem. A nossa diretoria está entrando em contato com o doutor Marco Aurélio, que é o coordenador da Seleção, para ver se há essa possibilidade de liberar ela para esse jogo. Mas caso não ocorra essa liberação, tem a Laura, tem a Giovanna, tem a Gisele, que estão preparadas para substituí-la. Jane, outro destaque da equipe, também foi convocada, mas para a Seleção Principal. A capitã do Iranduba foi chamada para dois amistosos contra a Austrália em setembro. Por isso, ainda não sabe se vai participar do jogo de volta. Eu não sei se eu vou votar para o segundo jogo ou não, devido a essa convocação que será dia 8, a apresentação, e a final dia 9. Mas, independente se eu tiver ou não, o nosso grupo é qualificado. A gente tem que pensar primeiro em sexta-feira, para depois pensar no dia 9. É, o confronto vai ser difícil, mas o Hulk tem um reforço de peso, a torcida. Muitos falam que a torcida, às vezes, prejudica, mas para mim não. Quanto mais torcedor estiver, melhor ainda, jogo melhor. A partida contra o Leoas da Serra vai ser nesta sexta-feira, às 8h30, no Ginásio Poliesportivo de Manaus, Antiga Arena Amadeu Teixeira. São 10h10min em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho